Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos vocês hoje no webinar do IAB, do Comitê de Adtec e Data, que é presidido pela nossa colega Patrícia Barcelos. Quero estender também o agradecimento ao pessoal da Universidade Buscapé, a toda a equipe do Comitê de Adtec e Data do IAB, que tem trabalhado bastante pela evolução do mercado, e também a Maria Taíde, do nosso subcomitê de educação, que apoiou bastante na realização desse webinar. Eu sou o Fabrício Grusetti, economista e publicitário da ADTZ. Nosso principal objetivo hoje é tratar sobre a compra de mídia programada. Nós vamos tentar aqui durante mais ou menos uma hora, dar uma visão geral, tanto para as agências, quanto anunciantes e publicitários. Vocês podem mandar suas dúvidas através do chat, que a Patrícia, que está aqui ao lado, vai estar respondendo para vocês ao longo do webinar. E ao término desse período, de mais ou menos uns 50 minutos, a gente vai reservar um tempinho para responder as perguntas ao vivo de todos vocês. Como já comentado, o principal objetivo de hoje é equalizarmos os principais conhecimentos e conceitos relacionados à compra de mídia programada. Para que a gente cumpra com esse objetivo, a gente vai abordar alguns temas. Vamos começar tratando a respeito do histórico da indústria. Ou seja, é importante a gente olhar para trás e saber de onde viemos e entender que sem o ad server, hoje a gente não estaria falando de ad networks ou ad exchanges. Então é importante a gente entender como era feita a publicidade digital nos seus primórdios desde o início. Também vamos abordar como que funciona essa compra de mídia em tempo real e programada. Vamos tratar da importância dos dados e das informações que esse modelo nos permite agregar para comprar a mídia com mais inteligência, escala e assertividade. E ao término também a gente vai discutir a respeito dos principais desafios da indústria hoje em dia. Então, iniciando, é importante a gente lembrar como os ads, como a publicidade era feita no início, nos primórdios da internet. Só para a gente ter uma ideia, antigamente, quando ainda não existia ad server, a publicidade era colocada dentro de uma página web de maneira estática. Como assim de maneira estática? Toda vez que se criava uma nova página, você tinha que colocar a publicidade naquela página. Então, se a gente pegar um site que foi criado bem no início da internet, e a gente for observar esse site, você pode se deparar com uma publicidade de 1997, de 1996. Esse modelo lembra muito o modelo da mídia impressa. Como assim, Fabrício, da mídia impressa? Imagina o jornal. Se a gente pegar um jornal de 40 anos atrás, 30 anos atrás, ou uma revista de um mês atrás, você vai ver que aquele ad está lá. Aquela publicidade está lá, impressa. Não tem como você trocar. Não tem como você mudar a publicidade uma vez que essa publicidade já foi entregue. E aí, na tela de vocês, vocês podem ver alguns exemplos a respeito disso. Então, esse é o primeiro ponto. No início, a publicidade era estática. A tecnologia era muito limitada, de maneira que você não conseguia ganhar escala. Ao longo dos anos, foi criado o AdServer. Qual que é a função do AdServer? O próprio nome já está falando. É servir a publicidade. É fazer com que essa publicidade tenha um melhor gerenciamento, tanto para as agências, assim como para os publishers. Então, com o advento do AdServer, em vez de você colocar a publicidade na página, você coloca a publicidade nesse sistema, através dessa tecnologia do AdServer, e ele vai servir essa publicidade para você. E com isso, você consegue gestionar essa publicidade. Ou seja, o que é estático, passa a ser dinâmico. Passa a ser inteligente. Então, isso permite que tantos publishers, quantos anunciantes ganhem em escala e, principalmente, em controle. Então, é daqui que surgem as principais e as mais básicas métricas que a gente ouve falar até hoje. Então, as impressões, os cliques, o CPR, derivam daqui. Um ponto importante de ser abordado é a questão que, hoje em dia, a gente já consegue, inclusive, medir conversões, engajamento, uma série de outras métricas, se tivermos um código do AdServer, ou uma tag desse AdServer, dentro da página que a gente quer mensurar como resultado. Então, isso também é uma evolução bastante grande no que diz respeito à mensuração sobre o retorno do investimento em publicidade. Ou seja, o AdServer permite um ganho muito grande, principalmente em termos de escala e controle. O ponto importante do AdServer é que ele permite que você entregue a publicidade não somente em um único site, mas também em uma rede de sites, que é justamente o tema que a gente vai abordar agora. O que são as AdNetworks? Como o próprio nome está dizendo, é uma rede de publicidade. Então, as AdNetworks são empresas que concentram uma grande quantidade de inventário. Que inventário é esse? Obviamente, esse inventário é produzido, ou é criado, através dos publishers que estão conectados a essas redes de publicidade. Vamos explicar o conceito um pouquinho melhor. Se coloque no lugar de um publisher, ou um site. Normalmente, o site tem ali a sua equipe comercial, e essa equipe vem de grande parte daquele inventário. O que é o inventário? É o espaço publicitário, é o espaço que ele tem disponível para a venda de publicidade. Então, imagina que você tem um site no qual você tem mil visitantes por dia, esses mil visitantes te geram aí três visitas, três páginas vistas em média, o que te dá mais ou menos três mil páginas vistas. E você tem três espaços publicitários em cada página. Ou seja, você vai ter um inventário de nove mil impressões. Mil usuários visitando três páginas, cada página com três ads. Ou seja, você tem um inventário disponível de nove mil impressões. Dessas nove mil impressões, o teu time comercial vendeu cinco mil impressões. Que sobram quatro. O que você faz com aquelas quatro? Se você não monetizar naquele dia, o dia seguinte, você não tem mais como fazer dinheiro em cima daquele inventário. Então, a Ad Network, ela chega para resolver esse problema dos publishers. Ela faz com que esse inventário que foi, aliás, que não foi vendido, que não foi comercializado, fique disponível a uma série de compradores. E, obviamente, a Ad Network vai cobrar uma porcentagem sobre essas impressões que foram entregues e que não haviam sido vendidas pela equipe comercial do publisher. Então, a Ad Network é uma maneira do publisher monetizar o seu inventário. Transformar aquele inventário que não havia sido vendido em dinheiro. Por outro lado, muitas vezes, as agências, dependendo do tema, dependendo da campanha, dependendo do targeting, do briefing, do objetivo da campanha em si, ela precisa ter um grande alcance. E, muitas vezes, esse alcance também pode ser regional ou em determinado tipo de assunto, determinado tipo de tema. Então, ela pode utilizar a Ad Network para ter justamente esse alcance. De maneira que ela consiga entregar a publicidade em uma série de publishers sem ter que negociar com diversas empresas ao mesmo tempo. Então, imagina o seguinte, uma campanha aqui no qual a agência teria que enviar 50 PIs para 50 publishers distintos, 50 negociações, 50 relatórios distintos. Tudo isso dá um trabalho manual grande e desnecessário. Então, aí que entra o trabalho da Network para facilitar a vida das agências. Através de um único PI, de uma única negociação, a agência consegue ter o acesso a esses usuários, o acesso a essas pessoas de maneira extremamente qualificada. Então, se a gente parar para pensar, as Ad Networks vêm justamente para facilitar esse trabalho. Um outro ponto importante, reparem que nas setas azuis e vermelhas existe uma troca ali entre as Ad Networks. Então, o que começou a acontecer? As Ad Networks passaram a trocar inventário entre si. Lembrando, normalmente as Ad Networks são divididas em verticais. Esse inventário é dividido em vertical. Isso significa que ele é dividido em temas diferentes. Então, eu posso ter, numa vertical de esportes, 80, 100, 30, 45 sites diferentes do tema de esportes que as agências conseguem alcançar. Existem, inclusive, Networks especializadas em determinadas verticais. O que passou a acontecer é que esse modelo, com o passar do tempo, foi se tornando um pouquinho obsoleto. De maneira que essa troca de inventário entre as Networks se dava justamente através das Tags, dos Ad Servers. Então, isso acabou gerando uma série de ruídos no mercado e o mercado precisava evoluir para um modelo um pouco mais inteligente e um pouco mais eficaz. Sendo assim, agora sim a gente pode falar sobre as Ad Exchanges. O que é uma Ad Exchange? A Ad Exchange, como o próprio nome diz, é um ambiente de troca no qual você tem, de um lado, vendedores, que seriam os Publishers ou as Networks, que representam a oferta de inventário, a oferta do espaço publicitário e do outro lado você tem os compradores, no qual as agências e os anunciantes demandando por esse inventário. No Ad Exchange, todo o inventário das Networks e dos Publishers podem ser ali disponibilizados. Então, o lado da demanda, os compradores podem ter acesso em tempo real a esse inventário. O nome Exchange também lembra de Bolsa de Valores. No qual, o que é uma Bolsa de Valores? Você tem o preço ajustado de acordo com a oferta e a demanda. Ou seja, quanto maior a oferta e menor a demanda, a tendência do preço é cair, esse preço ser mais baixo. Quanto maior a demanda por inventário e menor a oferta, esse preço também é volátil, ele tende a se movimentar. Então, uma das coisas que acontecem normalmente também no nosso mercado é que dependendo da época do ano, você também pode comprar ou vender o inventário por um preço superior ou inferior. ou seja, o preço dentro das ad exchanges do inventário também é volátil e se adequa a essa dinâmica do mercado. Um ponto super interessante é que as ad exchanges passam algumas informações aos compradores relativos ao perfil do visitante que está visitando naquele momento a página do publisher. Como isso funciona? Toda vez que a página está sendo carregada no browser do usuário, no browser da pessoa que está visitando aquela página, se esse publisher estiver conectado a uma ad exchange e por sua vez essa ad exchange está conectada a diversas DSPs, demand side platforms, que são as empresas que recebem esses lances, quando essas empresas recebem esses lances que é chamado de bid request, quando essas empresas recebem essa requisição de lance que é chamada de bid request, junto com essa requisição de lance vem algumas informações a respeito daquele usuário. Então assim, o bid request como a gente pode ver aí no slide, ele passa diversas informações para a gente. Então eu consigo identificar qual que é a região que aquele usuário está acessando o site, qual é o domínio, ou seja, a site que ele está visitando. Muitas vezes o publisher passa a URL completa de maneira que a gente além de identificar o site, nós conseguimos identificar qual a página em específico que aquele visitante está visitando. Conseguimos ver quais são os tamanhos de ads disponíveis para compra, conseguimos identificar a linguagem do browser daquele usuário e também muitas vezes a gente consegue identificar algumas informações como o QQID daquele usuário. Ou seja, eu nunca vou saber quem é aquele usuário em específico. Eu não vou saber seu nome, não vou saber seu endereço, mas eu consigo saber que, por exemplo, é um usuário que já visitou o meu site. É por isso que a gente consegue fazer o retargeting ou o remarketing. Toda vez que um usuário passa pelo teu site ou o site do anunciante e ele é cucado neste site, quando ele visita algum outro publisher, algum site que está com o seu inventário sendo comercializado através de uma ad exchange, a ad exchange manda essa informação através do bid request para as DSPs e as DSPs podem tomar a decisão de quão valioso é aquele usuário e sendo assim elas conseguem calcular qual vai ser o bid. Ou seja, qual vai ser o lance que vai ser dado por aquele usuário baseado no perfil dessa pessoa ou através da combinação de diversos atributos daquele usuário. Isso é importante da gente deixar bastante claro sobre a informação que é recebida no bid request e que ajudam as empresas os atores no caso as DSPs as demand side platforms a tomarem a decisão se compram ou não o usuário e se sim quanto elas estão dispostas a pagar por ele. Explicando um pouquinho como funciona passo a passo eu acabei de dar uma ideia mas vamos reforçar um pouquinho. Primeiro ponto o visitante chega a uma página a uma página web e o publisher envia esse ad request para a ad exchange dizendo olha eu tenho um espaço publicitário nesta página e este usuário está passando por ali neste momento. A exchange por sua vez distribui essa informação para diversos atores normalmente as DSPs enviando assim um bid request com as informações que a gente acabou de ver no slide anterior. As DSPs por sua vez com base nessas informações e nos seus próprios algoritmos elas tomam a decisão se vale a pena dar um bid se vale a pena dar um lance ou não para aquele usuário para a combinação desse usuário dessas informações e do publish se a DSP se esse ator for dar uma resposta então ele envia um bid ele envia uma informação dizendo olha eu pago por esse usuário um valor de x e manda junto a tag da peça porque se esse lance for o campeão se esse lance for o vendedor a peça é entregue na página do publish ok então é basicamente isso que acontece é esse o passo a passo desde o momento que o usuário começa a carregar a página no browser passa a informação via de exchange a ad exchange distribui entre as DSPs as DSPs tomam a sua decisão e o lance vencedor o maior lance tem o direito de entregar aquela peça dentro daquele publish o mais interessante de tudo isso é que normalmente todo esse ciclo acontece entre 150 milissegundos 200 milissegundos 100 milissegundos ou seja é mais rápido que um piscar de olhos por isso que a gente chama de real time bidding ou seja a compra de mídia em tempo real através de bidding um outro ponto interessante e eu prometo não me alongar mais nessa parte um pouquinho mais técnica é a respeito do que o mercado chama de second price auction o que é um second price auction suponhamos que nós temos 5 atores 5 DSPs distintas dando lance por aquele usuário ok o primeiro dá um lance de 1 real o segundo 2 reais o terceiro 3 reais o quarto 4 reais e o quinto 5 reais qual foi o maior lance o maior lance foi 5 reais quanto será pago por aquele espaço 5 reais não o segundo maior preço ou seja 4 reais acrescido de 1 centavo ok então aquele espaço será pago 4 reais e 1 cento normalmente essas transações acontecem em dólar então seriam 4 dólares e 1 cento ok é isso que chamamos de second price auction então na verdade você apesar de o ganhador ser a empresa que deu o maior bidding ela não vai pagar o valor que ela bidou que ela deu o lance ela vai pagar o segundo maior preço acrescido de 1 cento espero que tenha ficado claro essa é uma imagem que eu acho bem interessante porque ela ilustra um pouco como é que funciona esse mecanismo de real time então aqui a gente tem por exemplo um usuário com idade de 29 anos e que está no mercado procurando por celular ok então a ad exchange distribui essa informação esses dados para as DSPs então a gente pode ver que são várias DSPs tem a DSP 5 tem a DSP 7 a 3 a 12 e as DSPs que tem interesse naquele usuário vão correr para alcançá-lo de maneira que cada uma vai dar o seu lance e por exemplo a 12 simplesmente virou as costas e a 5 está saindo correndo desse cara porque ela não tem um cliente um anunciante interessado nesse perfil de usuário ok então é basicamente assim que funciona a ad exchange distribui informação para os atores e aqueles que estiverem interessados tem o seu direito de dar o seu lance ponto importante também que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe é sobre a questão dos dados como a gente viu no BID Request já vem uma série de dados relacionados àquele usuário e além dos dados do BID Request a gente pode contar com outros dados que vão ajudar a gente a efetuar uma compra de mídia mais qualificada e para o publisher também a partir do momento que ele tem mais dados a respeito daquele usuário ele pode combinar isso com os vendedores aliás com os compradores para efetuar uma venda de mídia mais segmentada e portanto alcançar um preço um pouco maior então os dados são combustíveis para uma melhor compra e uma melhor venda de mídia um outro conceito importante que é que é bom a gente é é é bom a gente falar a respeito é sobre a diferença entre os dados first party e os third party o que são os first party data são os dados que são provenientes do próprio cliente então um exemplo uma vez que eu coloco uma tag no site do anunciante e passo a utilizar esses dados para fazer um retargeting esses dados eu posso considerá-los como first party porque são dados que são provenientes do próprio cliente e que vão ajudar a efetuar uma compra com mais qualificação da mesma maneira eu posso utilizar dados do CRM do database marketing do cliente ou de qualquer fonte que seja de sua propriedade para ajudar a identificar essa audiência na internet através das ad exchanges e comprar essa audiência e saber exatamente com quem eu estou falando e com base nisso tem uma série de benefícios desde o valor que você paga para cada público dependendo do seu perfil até mesmo o tipo de mensagem que você vai abordar essas pessoas enquanto elas estão no seu momento de navegação então isso a gente considera first party todos os dados que são provenientes do cliente por outro lado nós temos o que chamamos de third party são dados fornecidos por empresas terceiras são normalmente empresas especializadas então vamos supor eu posso ter dados de intenção de compra eu posso por exemplo se eu sou um anunciante e quero vender tv full hd de 50 polegadas por exemplo eu posso através de um fornecedor de dados identificar quem são essas pessoas que tem interesse na compra desse produto nas últimas duas semanas e quando essas pessoas passam pela ad exchange eu receber essa informação e então definir o quanto eu quero lidar por essa audiência por essas pessoas uma vez que elas têm aderência ao produto que eu estou oferecendo então normalmente o third party esses dados de terceiro você pode ter os dados desde dados de intenção de compra eu posso ter dados de perfil demográfico eu posso ter dados relacionados ao interesse o que essas pessoas buscam na internet que tipo de navegação que tipo de conteúdo que essas pessoas consomem e provavelmente daqui a alguns anos a gente pode ter alguns tipos de dados inclusive relacionados a renda dessas pessoas o número de filhos dados um pouquinho mais refinados em alguns países por exemplo como nos Estados Unidos já é possível você identificar por exemplo usuários que tem interesse que procuraram por carros sedã de luxo acima de 45 mil dólares nos últimos três meses e que possui uma renda anual superior a 240 mil dólares em determinadas regiões do país em determinados Estados então olha só que bacana você a partir da informação de terceiro você consegue fazer uma compra de mídia extremamente segmentada e extremamente assertiva assim acho que abre-se uma janela de oportunidade aí para que as empresas utilizem com inteligência tanto a informação que hoje faz parte da própria visitação que ela tem no site no seu próprio CRM para efetuar uma compra de mídia melhor mais segmentada mais qualificada e também utilizar esses parceiros esses terceiros que fornecem esse tipo de dado para conseguir também efetuar uma compra mais qualificada aqui um outro exemplo que a gente consegue identificar o sexo a idade que é uma pessoa que tem um carro híbrido e etc então a partir deste perfil eu consigo entregar uma publicidade que esteja relacionada com o seu perfil de vida de consumo no dia a dia bom quando a gente fala em compra de mídia programada aparece uma sopa de letrinhas ali uma sopa de conceitos na nossa cabeça mas eu acho que o mais importante é entender que essa compra programada ela se dá através de um avanço tecnológico que vem acontecendo ao longo dos tempos provavelmente a gente vai ter coisas novas no futuro hoje em dia é possível a gente efetuar esse tipo de compra na internet ou através de qualquer dispositivo móvel provavelmente isso vai chegar a TV ao rádio digital já chegou na verdade que a gente tem poucos casos aqui para elucidar no Brasil que eu saiba por enquanto não vi nada a respeito disso mas o importante é saber que isso abre uma janela muito grande uma janela de oportunidade muito grande e principalmente eu creio que é um momento de reflexão da gente repensar a maneira como nós agências anunciantes e também o publisher repensar a maneira como a gente compra a mídia como a gente planeja a mídia como a gente define o nosso target a minha percepção é que a gente tem muito mais ferramental disponível para efetuar uma compra extremamente segmentada obviamente que a gente está falando de um modelo recém criado a gente está falando de algo que não tem mais que 5 anos como tudo que é novo tem seus problemas existem desafios que precisam ser superados mas é importante na minha percepção começar ter ao menos essa primeira experiência gerar o aprendizado porque quando você começa a comprar mídia através desse novo modelo você pode ter certeza como é um modelo disruptivo você vai ter uma série de aprendizados então as pessoas as equipes as agências os publishers os anunciantes os planejadores os criativos os mídias todos nós temos que repensar a maneira com que compramos e vendemos mídia hoje em dia através desse advento da compra programada e é um caminho sem volta eu não acredito que um modelo substitui o outro mas cada vez mais a tendência é que tudo seja programado e comprado com mais assertividade eu costumava citar um exemplo que antigamente a gente dava tiro de canhão e hoje em dia através desse modelo a gente consegue dar tiro de sniper ou seja muito mais assertivo e um outro exemplo aqui eu gosto bastante dessa imagem que no final do dia é bem o que traduz a compra de mídia programada no qual a gente vê uma mamãe passeando aí com duas crianças e você tem o site da time.com e o advertiser então baseado num cookpool ele consegue identificar que aquele usuário que visita a time.com agora é mãe de 2 e tem 35 anos então para aquele usuário faz mais sentido colocar uma publicidade da Pampers para ela porque esse é o momento de vida dela provavelmente então assim no final do dia é isso tem um conteúdo mais customizado que tenha mais a ver com as com as aspirações das pessoas um outro ponto que o mercado tem falado bastante é a respeito do lookalike eu queria só citar aqui um exemplo bem rápido sem entrar em muitos detalhes a partir do momento que você consegue identificar o que funciona e o que não funciona numa campanha de mídia principalmente se você estiver realizando essa campanha através de uma compra de mídia em tempo real você consegue identificar diferentes perfis de público e como cada perfil de público responde melhor a cada um dos produtos ou a cada uma das suas ofertas então com base nesse histórico e com base também em third party é possível você enriquecer essa base de usuários ou seja com base naqueles que já converteram isso pode servir de sample pode servir de exemplo ou de base para que você olhe para dentro das ad exchanges e enxergue uma série de novos usuários uma série de novos possíveis compradores do teu produto mas que ainda não foram alcançados pela sua campanha então lookalike se a gente for resumir de uma maneira bem simples nada mais é do que isso com base naquilo que funcionou e deu certo com base numa amostra já conhecida eu olhar para fora da minha base de clientes e identificar quais são os outros prováveis e possíveis consumidores que tem um perfil similar mas que ainda não foram impactados pela minha campanha de maneira geral seria uma forma mais inteligente de você ampliar o alcance da sua campanha de maneira muito mais efetiva e segmentada basicamente o que o lookalike vem trazer é esse tipo de benefício para todos da indústria e no final do dia o que o modelo vai fazer e que ele já está fazendo é o que é permitir que os atores comprem e vendem anúncios publicitários ou espaços para anúncios publicitários com mais eficiência é uma maneira do publisher conseguir monetizar melhor o seu inventário e não só pensando no dinheiro mas principalmente entender melhor a sua audiência quem é o seu público-alvo o que ele aspira que tipo de conteúdo ele consome e melhorar a oferta para o seu visitante isso também é importante melhorar a qualidade de navegação das pessoas dentro do teu ambiente e por outro lado para os anunciantes conhecerem também melhor a sua audiência entender quem é o seu público-alvo muitas vezes você pode utilizar os benefícios da compra programada antes mesmo de começar uma campanha então através de parceiros que fornecem dados você pode por exemplo colocar uma tag no seu site identificar quem são as pessoas que por ali passam qual que é o padrão de consumo de conteúdo dessas pessoas na internet identificar qual o perfil delas e a partir desse momento você faz o lookalike ou seja com base no meu público-alvo das pessoas que visitam o meu site se engajam com meus produtos com os meus serviços o que essas pessoas consomem fora do meu site antigamente era muito difícil de você ter essa visão de olhar para fora das suas propriedades do teu ambiente e o modelo permite que você faça isso hoje que você talvez primeiramente entenda a sua audiência e com base nessa sua audiência você procure por uma audiência similar na internet então isso também é super interessante e com certeza vai te ajudar a ter um tanto um resultado de ROI talvez CPA custo por engajamento whatever melhor além de ter um conhecimento mais profundo da tua audiência inclusive te ajudando a a ofertar melhor a definir melhor teu mix de produto e por que não dizer também melhorar a tua mensagem em relação ao teu público-alvo então eu acredito que tenha que a gente tenha diversos ganhos através da compra de mídia programada vamos falar um pouquinho de desafios o que a gente tem pela frente como o mercado pode ser melhor como a gente pode jogar fermento nesse bolo para que o mercado cresça e como deixar todos os participantes mais seguros então essa é uma visão pessoal essa é uma visão minha do Fabrício então acho que o primeiro desafio e que é um dos objetivos desse comitê discutir a respeito disso e ajudar o mercado nesse sentido e esta é hoje uma das ações que a gente está realizando esse webinar para que a gente consiga equalizar essa questão que é a respeito do desafio do entendimento das características da compra e venda da mídia programada eu acho que se as pessoas tiverem mais conhecimento se elas souberem aonde elas estão pisando o que elas estão comprando como elas estão comprando isso vai dar mais segurança para o mercado e também para os publishers sabe o publisher vive um momento que não é fácil hoje então assim eu acredito que a compra e essa venda de mídia pode ajudá-lo sim a alcançar um resultado melhor talvez no primeiro momento seja um pouco difícil porque são diversos os desafios que o publisher tem mas eu acredito que no médio e no longo prazo os publishers tem muito a ganhar em relação a isso então na minha visão esse é um dos principais desafios que a gente tem hoje que é o entendimento das características da compra e venda e um dos objetivos do nosso comitê aqui e do IAB é tornar esse mercado mais claro mais transparente levar informação boa e de qualidade para todos os atores um outro desafio que é extremamente importante também está relacionado a transparência quando eu falo transparência não é só transparência de preço não é transparência sobre o placement ou seja aonde que está sendo publicado o anúncio desse anunciante aonde está sendo publicado em que página em que tipo de conteúdo eu acho que a partir do momento que as agências puderem passar essa visão para os anunciantes a gente vai aumentar o tamanho desse bolo ou seja transparência onde está sendo publicado o meu anúncio que tipo de publisher a que horas com qual frequência isso é importantíssimo transparência em relação a política de preços adotado para a gente evitar um mercado no qual seja feito o que a gente conhece como arbitragem ou seja quanto que realmente essa DSP está pagando por aquele usuário quanto que ela está ganhando em cima disso óbvio todas as empresas tem seus custos suas despesas mas eu acho que esse modelo precisa ser melhor elaborado em relação a política de preço e a transparência do preço hoje em dia e por último que é um assunto que está sendo bastante discutido principalmente aí na Europa nos Estados Unidos e já tem algumas discussões em relação a política do uso de dados e aqui vai uma crítica geral ao mercado porque as empresas normalmente não deixam claro em seus sites quando quando um usuário entra nesse site quando uma pessoa quando eu você nossas esposas mulheres filhos etc entram no site quais são os sites que te falam sobre a política de dados desse site como ele vai usar a sua informação então isso é pouquíssimo transparente hoje e eu acho que as empresas tem que olharem e para isso e acabar desenvolvendo uma discussão a respeito desse tema eu acho que um exemplo legal que a gente tem é a revista The Economist então quando você entra no site da Economist você já consegue observar ali que ele deixa bem claro qual que é a política de uso deles o que eles fazem com a informação a relação deles com os dados que eles coletam através do cookie então é um modelo interessante que pode ser utilizado ali como um benchmark como uma fonte de estudo da mesma maneira os publishers a política do uso de dados do publisher não é clara muitas vezes nem para eles mesmos quanto mais para os visitantes então acho que é importante a gente entender isso como que a gente deixa claro para os nossos visitantes como utilizamos os dados desses visitantes e principalmente a política que é adotada através de terceiros de third party de provedores de dados isso é uma discussão um pouco indigesta mas acho importante a gente colocar na mesa porque a partir do momento que a gente tiver boas práticas transparência e todos os atores estiverem seguros do que estão fazendo como estão fazendo pelo que estão pagando e onde estão pagando eu acho que a gente consegue ter um mercado mais rico não no sentido somente de dinheiro mas de informação de recursos de dinheiro e assim por diante então essa é a minha visão eu acho que também é um pouco da visão do comitê de AdTech Data queria deixar aberto agora para as perguntas a Patrícia Barcelos está aqui do meu lado me parece que ela já tem algumas para a gente responder então vamos lá eu vou passar para a Patrícia para ela coordenar essa parte das perguntas obrigado a todos foi um grande prazer montei esse material com muito carinho espero que vocês tenham gostado grande abraço Oi pessoal a gente selecionou algumas perguntas aqui a gente tem mais 12 minutos que a gente pode responder eu até convido o Fabrício para ouvir a opinião dele também aqui vamos começar pelo Alexandre Ferreira que pergunta esse modelo de Ad Network e DSP tem algumas semelhanças com o modelo de operação dos birôs de mídia de compra offline no exterior olhando para as particularidades do mercado brasileiro não se corre o risco da atuação de empresas com essa natureza serem questionadas pelo sempre não pois o birô de mídia faz compra de reserva ou seja ele compra o espaço e depois revende por um preço maior a compra programática de mídia acontece em tempo real não permitindo esse tipo de arbitragem uma das grandes vantagens é exatamente a transparência na compra por isso escolha parceiros associados ao IAB para evitar esse tipo de prática o que acontecia exatamente anteriormente é que vocês pagavam um determinado valor para o CPM só que muitas das empresas compravam essa impressão por um preço muito menor e ofereciam para vocês essa impressão por um preço fixo com a compra programática de mídia você hoje tem transparência na compra você compra dependendo do espaço que você está comprando e de com quem você está disputando aquilo em tempo real então ao invés de pagar um CPM fixo como sempre acontecia você acaba pagando um ECPM ou seja eu determino que eu vou bidar por um determinado espaço até 20 reais o CPM isso não significa que o CPM será 20 reais porque a gente não está mais falando de ECPM e sim do ECPM que é um CPM que oscila conforme o leilão de impressões ou seja hoje você bida até 20 mas você pode no preço final estar pagando 2 reais pela impressão final tem alguma coisa para acrescentar Fabrício nesse ponto outra pergunta e essa daqui para o Fabrício você pode por favor dar mais informações e esclarecimentos sobre os limites de formato rich media vídeo formatos não tradicionais que podem ser comprados e vendidos via real time bid e essa pergunta vem da Miriam Pellissier ótima pergunta Miriam você traduziu a expectativa de várias pessoas bom a princípio começou com o modelo tradicional de display e por enquanto o que existe existe uma restrição por parte das ad exchanges em relação aos formatos então muitas vezes você vai ter um pouco de dificuldade de comprar um formato como eu posso dizer de mídia enriquecido um rich media ou um expansível dependendo do expansível é um pouco mais complicado isso depende ainda muito do que as ad exchanges liberam em termos de formato eu tive experiência uma vez de fazer um vídeo em banner para um cliente que a gente correu dentro da ad exchange mas porque algumas ad exchanges estavam preparadas para esse tipo de formato então eu acho que o que a gente depende hoje para ter uma escala maior em relação a esse tipo de formato é o próprio desenvolvimento a própria evolução do lado das ad exchanges quantas DSPs é super fácil porque o usuário vai ser o mesmo a tag muda muito pouca coisa mas tem que ver o lado da tecnologia das exchanges e também se os publishers que estão conectados a essas ad exchanges estão preparados para entregarem esse tipo de formato em suas páginas então a gente tem que provavelmente no futuro a coisa vai estar caminhando um pouquinho melhor a Carla Sobreira pergunta referente ao Tari Pari Data de quem são os dados do cliente do fornecedor ou do site no caso do Tari Pari é da empresa fornecedora desses dados ou seja você pode ter os seus dados criados através das suas campanhas você pode monitorar os seus touchpoints digitais usando um DMP e esses dados são do cliente quando você quer saber quem o DSP é uma ferramenta de compra de mídia o DMP é uma ferramenta de captação das interações e armazenamento dessas interações ou seja desses dados para que você consiga recomprá-los através de um DSP mas o DMP ele não colhe dados pessoais ele não sabe se é homem se é mulher quantos filhos tem qual é a idade ele colhe interações ou seja viu meu banner e não clicou visitou meu site e não comprou comprou determinado produto ou viu um link patrocinado ou clicou num link patrocinado mas se perdeu no meio do caminho se virou bounce para que serve o Taripari o Taripari serve exatamente para enriquecer os dados próprios do cliente esses dados não são fornecidos pelo Taripari para o cliente porque senão a empresa forneceria e ela não teria mais razão de viver então empresas como BlueCai Naveg elas fazem o que a gente chama de cookie matching então você tem uma base de cookies e o Taripari tem outra base de cookies a minha base de cookies me fala qual é o comportamento dele em relação aos meus territórios digitais o Taripari vai entender qual cookie ele possui igual qual característica daquele determinado cookie em comum e vai te falar olha dessa base eu consegui identificar na minha base 40% 40% dessa base refere 60% de mulheres que tem uma afinidade com tecnologia e que estão nas grandes capitais então é assim que funciona os dados não são fornecidos o que acontece é um cookie matching ou seja você não fornece nem os seus dados para o terceiro nem o terceiro fornece para você vou passar para o Fabrício que vai responder a pergunta da Daniela Almeida a Daniela Almeida pergunta só um minutinho só um pouquinho desculpa o Fernando Takahashi o Fernando Takahashi pergunta os DSPs coletam esses dados do usuário somente das Edge Networks ou eles também enriquecem esses dados com outras formas vamos ver se eu entendi a pergunta os DSPs coletam esses dados do usuário somente das Edge Networks ou eles também enriquecem esses dados com outras formas vamos ver se eu entendi o teu ponto bom o que as DSPs fazem vamos pensar junto as DSPs elas estão conectadas as Edge Exchanges estão conectadas normalmente aos sites desses clientes anunciantes que estão utilizando as DSPs como intermediário para essa compra da mídia como uma empresa de tecnologia que vai facilitar essa compra de mídia através das Edge Exchanges então a Edge Exchanges ela no seu bojo ali ela tem todos os dados relativos a esses BID Requests e também os dados dos clientes o que pode acontecer é o seguinte com base nos dados que ela está recebendo no BID Request ou seja com a informação que a Edge Exchanges está passando para ela a respeito daquele usuário e daquele perfil de site que aquele usuário está navegando naquele momento ela consegue montar uma base como eu posso explicar o algoritmo começa a entender que tipo de site que horário do dia que tipo de formato que tipo de usuário responde melhor para cada tipo de campanha suponhamos que uma DSP tenha 20 campanhas correndo ao mesmo tempo com 20 objetivos distintos ela começa a entender que tipo de publisher que tipo de site que tipo de horário qual o dia da semana que funciona melhor para cada uma desses anunciantes e ela também pode usar e usa o dado do site do anunciante para entender qual é o perfil dele qual o perfil das pessoas que estão passando pelo site do anunciante então uma vez que a DSP consegue colocar uma tag no site do anunciante ela consegue também através do retargeting identificar por onde esses usuários estão navegando então isso vai facilitar a compra da mídia no fundo no fundo o que importa importa quanto mais dados você tiver e quanto mais preparada tiver essa DSP para utilizar esses dados ela conseguirá efetuar uma compra de mídia melhor melhor em que sentido ela consegue pagar um preço mais adequado e lembra DSP o nome vem de demand side platform ela é uma plataforma que está olhando para o lado da demanda então ela vai tentar pagar o melhor preço possível ou seja o mínimo possível diferentemente de uma SSP que é o supply side que vai tentar vender vai tentar ou otimizar a venda para o lado do public então basicamente a DSP trabalha com essa quantidade de informação para tentar melhorar a compra para o anunciante espero que eu tenha conseguido responder a tua pergunta legal tem mais uma aqui da Daniela Almeida o real time bidding está focado em atingir o usuário por perfil será que isso não fica chato para o consumidor será que uma mãe que acabou de ter filhos quer ser apenas impactada por produtos de bebê será que ela não quer ver carro eletrodomésticos ou qualquer outra coisa como lidar com isso de eficiente passar a chato legal sua pergunta Daniela bem bacana a sua visão é super importante a gente colocar esses pontos na mesa é justamente a respeito disso que a gente gosta de debater e muito se discute também principalmente as empresas que trabalham com isso as DSPs as DMPs para justamente não criar o efeito reverso quando eu mostrei o exemplo da Pampers por exemplo é porque é um exemplo mais lógico e óbvio e objetivo mas não óbvio que aquela mãe não quer ser mais impactada por esse tipo de problema talvez ela nem aguente mais ser impactada por esse tipo de produto então acho que por isso que é importante as empresas que trabalham principalmente baseadas no uso de dados e aí são todos os atores da indústria pensarem exatamente como fazer uma oferta que seja adequada a gente tem um exemplo no nosso mercado que incomoda muito também que é a maneira como as empresas estão fazendo retargeting hoje em dia então assim você não tem uma é difícil você ver alguma empresa que tenha uma frequência um capping adequado às vezes você entra num site você vai ser impactado por aquele banner sei lá quantas vezes por dia às vezes 15 20 depende de quando você navega mais e durante dias de semana durante final de semana então assim isso deixa de ser efetivo eu do meu lado de usuário eu vou até acrescentar aqui uma coisa que aconteceu comigo recentemente eu tenho um filho novo aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha o pai super empolgado foi lá e falou vou te comprar uma bike antes de terminar as férias comprei a bike do meu filho falei que em 5 dias a bike seria entregue e passaram 10 dias e a bike não foi entregue e o pior de tudo é que a mesma empresa continuou me impactando com banner de bicicleta com banner de agasalho com banner de capacete o tempo inteiro sem parar então assim a gente tem que tomar muito cuidado com isso as empresas tem que estar preparadas não somente em gerar demanda mas atender a demanda de maneira adequada e eu acho que fica aí também um grande desafio para todas as empresas principalmente para os planejadores de mídia e para as empresas que estão efetuando a compra de mídia em tempo real para os seus clientes as equipes das empresas de DSP auxiliarem as agências e os anunciantes em relação a esse tipo de questão a gente tem que fazer a coisa da melhor maneira possível não pode ser de uma maneira intrusiva então acho que o teu ponto é muito adequado ao momento e espero que a gente aprenda a fazer a coisa da maneira adequada também sabe a gente está como é um modelo muito novo isso tudo é um aprendizado para todos nós e o que você colocou é um dos desafios para o desenvolvimento para o crescimento da indústria sim muito bom muito bom o seu ponto parabéns pessoal estamos encerrando o nosso primeiro webinar teremos muitos outros até o final do ano muito obrigada a todos que participaram do webinar a apresentação será enviada a todos em até uma semana visitem o site do IAB Brasil iabbrasil.net e confiram nossa programação de eventos e cursos disponíveis lembrando que esse webinar foi realização do comitê de adtec data do IAB Brasil e que teve o apoio da Universidade Buscapé agradecemos a presença de todos e até o próximo obrigada e até o próximo